bem aí eu confesso a trabalhando bola enfriada posição legal a batir o goleiro no chão vai marcar a direita aí o eric lindo toque do eric aqui pela esquerda bola enfiada para o pedaço invadiu o ar olha o cruzamento toque de cabeça a bola permanece viva para a área e o gol alto esporte tocando a bola pelo meio aí a bola pro higo chegou afastando lá o juan a bola direção eric o eric roubou a bola vai se mandando bola enfiada posição legal lá vem com o fio está chegando olha o cruzamento muito bem e pensou que já foi cobrada aí o espantáxio vem trabalhar na bola já perdeu a bola é o eric brigou com o pablo conseguiu joga demais esse moleque a bola pelo meio com o terry a bola bate na marcação e fica na saída de bola do eric eric vai saindo jogando pelo papão de bom fez o drible olha que drible do eric fez o drible sob a marcação acionou foi por cima da meta do goleiro o filho e que sai jogando pela equipe do confiança eric aqui pela direita foi para cima Foi pra cima, chegou na linha de fundo Deu pra trás, voltando o chute no gol Henrique De novo João Gabriel aciona pela direita O Eric foi pra cima da marcação do Yuri Ganhou na dividida Vem disparando o camisa 11 aqui pela direita Encarou Tem nome de craque, tem nome de artilheiro, nada não Era pra ser o Luiz Sabiano, mas na verdade é o Souza Que também tem nome de craque Aí o Eric foi derrubado, o Eric foi derrubado O que é o seu sonho? É o seu sonho? É o seu sonho? Legenda Adriana Zanotto